Abraço você! Abraço você! Abraço você! Abraço você! Ache que a pessoa amada não vale o tempo dela. Talvez, mas você não revelou seus sentimentos. Ah, eu acho que ela conseguia perceber muito bem. Eu só não pedia nada que eu tivesse certeza que ela iria recusar. Ataque! Por cima! Flanque esquerdo! Eu vou fazer isso! Sua relação com a Sigrid, por que você não disse logo o que sentia? Ela estava no caminho das Valkírias, se preparando para transcender. Esse era o foco dela, o propósito dela. Eu nunca ia querer ser visto como um obstáculo. Acho que eu fiquei esperando ela reconhecer o meu afeto e ser correspondido. Mas agora que a gente sabe do que ela estava fugindo, era óbvio que ela não ia correr o risco de escolher o amor em vez do dever. A gente tinha uma amizade especial que podia ser duradoura, e eu escolhi abraçar isso. E aí E aí Um braço direito! Um braço direito! Gostou de algum desafio? Pode ser só pra agora, mas um pouco de auxílio seria bom Gostou de algum desafio? 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 Préparo o escudo! Vai, Frosty! Não deixe atingir! Ah! Eu sabia que você iria conseguir! Agora o caminho deve estar liberado. Subindo! Vou sebrar todos os seus tempos! Vou sebrar todos os seus tempos! Eu odeio esse barulho! Vou sebrar todos os seus tempos! Atravo você, cara! Eu odeio esse barulho! 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 Valhalla está descontente comigo! Quer me dar uma penitência! Provações para refazer minha lealdade! Eu odeio esse barulho! Eu não decidi o que fazer, mas... Queria conversar com você sobre isso! Sim! Claro! Na próxima morte ou dor de cabeça do Kratos? Eu odeio esse barulho! Cuidado, atrás de você! Cuidado, atrás de você! O que? Ele vai escolher? Pesco, usa ele agora! Ataque à direita! Você matou a sua presa? Ataque à direita! Olha o mergulho! Ataque à direita! 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 Olha lá o iniminho que você tem que ir atrás! Cuidado embaixo! Ataque à direita! 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 Í,,, certainty! Ataque, vem atrás! A sua direita! Atrás de você, cuidado! Ataque, vindo por trás! Você ganhou essa, Kratos? Tchau! 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 A sua direita! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL Ataque à direita! Passé, voltaram de você! Ataque à direita! Falta uma morte! Pronto! Todo mundo morreu! Foi isso bem, Kratos! Bela matança! Fim! 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 Isso, isso, escolha alguma coisa e vamos. Não, não, não. O que é isso? Bom te ver de novo, Kratos. Se prepara! Você está pronto para vencer? Me mostra! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?